A aliança a essa peça oval está à disposição no mercado nas lojas especializadas do ramo. Confeccionada em vários modelos, com matéria-prima desde a prata ao ouro, lisa, tradicional, com ou sem diamantes, finas, grossas ou trabalhadas, o preço também varia. Das mais baratas às mais caras, elas encantam e fazem qualquer pessoa sonhar com a felicidade, sentimento, estado de alma alcançado por esse trabalhador. Uso aliança desde o ano de 1957, foi o ano que eu me casei, criamos oito filhos, temos 32 netos e 12 bisnetos. Com a aliança na mão? Toda a vida e só sai na hora que falecer, né? Na sua opinião, qual o significado de uma aliança? Para mim é mais assim um pacto de fidelidade, né? Assim que as pessoas adquiriram. Isso ocorre no mundo inteiro, eu acho, para mim o significado é de um pacto. Esse simbolismo, ele tem uma fundamentação, uma base bíblica. Na teologia bíblica, no Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo é esse compromisso de fidelidade, de parceria de Deus com o seu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nas palavras dos profetas. Então a aliança de Deus com o povo é comparada com a festa de casamento. Deus é o Deus, o esposo fiel. E o povo, a esposa, nem sempre fiel, mas muito amado por Deus. Então esse pacto, esse caso de amor de Deus com o seu povo, nós já chamamos de aliança, teologia da aliança. Jesus também vem ao mundo, ele é o noivo que vem consolidar a nova e eterna aliança com o seu povo. E desde o início, na tradição da igreja, o casamento religioso tem essa troca de aliança, que expressa o quê? Porque essa parceria, essa cumplicidade, este companheirismo que deve existir na vida do casal, expressa todo o sentido da entrega um para o outro na vida conjugal. Essa aliança que é este sinal, este símbolo, que deve estar também gravado no coração, de um ser presença na vida do outro. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E a aliança é símbolo de tudo isso.